Fala aí Alfredão, fala Jéssica! Hoje a gente vai conhecer outros indivíduos. Não vamos falar da humana, mas é um assunto importantíssimo, tanto quanto. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre o sistema digestório dos poligástricos, sendo as aves e os ruminantes os principais representantes. Vamos embora? Roda essa vinheta! É isso aí Alfredão, é isso aí Jéssica! Então, está aqui. Vamos começar falando sobre as aves. Obviamente a principal estrutura, a primeira estrutura a ser falada aqui é o bico. Cuidado para não confundir o bico com a nossa boca, beleza? Embora de fato seja a estrutura oral dele aí. É importante se saber disso. Mas o bico é uma estrutura córnea adaptada ao tipo de alimento que esse cara usa. Você já deve ter percebido que entre as aves existem bicos bem diferentes. Pensa lá no beija-flor, aquele bico pontiagudo, para tirar o nécto lá da flor. Pensa por exemplo no papagaio, que tem aquele bico curvadozinho para quebrar a casca de semente como se fosse um alicate. Pensa no bico da águia, ele é serrilhado porque ela é uma árvore de rapina. Ela rasga a carne, beleza? Então, obviamente o tipo de bico está relacionado diretamente ao tipo de alimento que esse cara utiliza. Beleza? Só que o importante é saber que não tem dente. Então não ocorre o quê? Mastigação. Beleza? O alimento vai passar direto para onde? Para o esôfago. E o esôfago da mesma forma que o nosso, esse carinha aqui vai promover o movimento peristalto. Beleza? Só que existe uma reestrutura característica dos vegetais, que é o tal do papo. Bilbil, qual é a função do papo? Anote isso, o papo. Ele é responsável por amolecer a semente, amolecer esse alimento. Pensa por exemplo no pombo. O pombo está pegando o grãozinho ali no chão, a sementezinha ali no chão, o que seja, e ele ingere e deixa lá dentro. Ele não mastigou. Aqui dentro existe uma solução aquosa, sem enzimas, basicamente solução aquosa, em que ocorre o amolecimento dessas sementes. E isso é bom por dois motivos. Primeiro, vai facilitar os processos de digestão dessa própria ave, como também vai servir caso ele esteja alimentando seus filhotes também. Já percebeu que quando o macho, vamos supor, o macho foi buscar o recurso, pegou lá o nutriente e ingeriu e já está amolecendo. Quando ele chega para a fêmea e regogita na boca da fêmea, já sai meio que uma solução mais tranquila, mais diluída, desculpa, mais concentrada, mais molinha. A fêmea utiliza parte daquele recurso e outra parte ela devolve para a criança, para a avezinha, para o filhote dela, beleza? Que não deixa de ser o filhinho, a criancinha, não, né? Mas tudo bem. Então o papo serve para isso. Bilbil, só para isso? Não. Vamos tirar aquela onda master nossa. Também serve para o acasalamento. Como assim, Bilbil, acasalamento? Para para pensar comigo, para para pensar comigo. A fêmea é interesseira? Calma, meninas, calma. E você vai entender comigo que você tem que ser interesseira sim. Não interesseira no que eu estou dizendo em dinheiro, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que ser interesseira no que tipo de homem você vai se relacionar. Tem que ter um interesse nele, óbvio. Qualquer que seja tem que ser o interesse. E outra, para para pensar comigo. Está estudando, está largando o aço, desenvolvendo para entrar na faculdade, chegar lá dentro, crescer, trabalhar bem, ganhar teu dinheiro, tua independência para colar com qualquer um, é isso que tu quer? Não, pô. Tem que trazer um cara também, ó. Top para você. Deu para entender a parada? A mesma coisa, o Alfredão. Tem que também ter uma Jéssica, o quê? Top. Não é essa a ideia? Foi ou não? Não quero que você olhe assim agora para o seu namorado e... É isso que eu quero, pô. É isso que eu quero. Foi? Então, a fêmea também. A pomba, no caso, também, ela olha isso. Ela pensa o quê? Peraí, que má... Eu vou ter que me relacionar com um macho que tem uma característica, ou que tem a característica, que possa trazer um conforto e uma melhor qualidade de vida para os meninos. É não? É não? Para garantir que os meninos desenvolvam. Foi ou não? Então, o que é que o macho faz? O macho do pombo. Não sei se você já percebeu. O macho do pombo, quando ele quer acasalar, ele olha para a pomba, infla o peito dele e fica com o peito contra a luz, assim, ó. E batendo... Foi? Como é, Bibu? Não, repito. Aqui, ó, dá a luz. Por quê? Essas penas do peito do pombo, não sei se você já percebeu, elas são bem brilhosas. E aí, quanto mais brilho, né? Que vai brilhando aqui com a luz do sol, quanto mais brilho ele tiver, a fêmea entende. Olha o tamanho do papo dele. Deu para entender a parada? Foi? Então, serve para isso também. Show? Outra estrutura é o que a gente chama aqui de... Pro... Ventrículo. Opa, proventrículo. Beleza? O proventrículo é a primeira porção do estômago das aves. Lembre-se que agora a gente está falando de poligástricos. Eu coloquei ruminantes aqui, não é? Mas é o poligástrico, beleza? Vamos até ajustar isso aqui logo. Olha a edição, corrija aí. Aqui, poligástrico. Beleza? O poligástrico. Poli quer dizer o quê? Vários ou muitos, não é não? Então, quer dizer que esse estômago vai ser dividido em mais de uma parte. O nosso só tem uma parte. Esse aqui, o proventrículo, é a primeira porção. E é nele que vai ocorrer a digestão química. A ação enzimática ocorre aqui. Ué, Bilbil, ele não mastigou, não teve nenhuma ação física até agora. Pois é, porque a ação física vai ocorrer aqui. Na próxima estrutura, chamado de moela. Na moela, ela é uma estrutura muscular que tem a capacidade de se contrair, só que lá não tem dente. Não adianta ter músculo sem dente. Então, para simular os dentes, existem pedrinhas aqui. Bilbil, ele produz pedra? Não. Mas quando a ave está picando o chão, está pegando ali no chão, ela engole também, ela ingere também pedra. Só que ela não tem a enzima pedrase para digerir pedra. E aí, essas pedras, com o movimento da moela, elas vão macerando, vão quebrando a semente, vão como se estivessem mastigando a semente. Bilbil, e essa pedra não quebra não? E não vai encher de pedra ali não? Vai. Só que essa pedrinha vai sendo quebrada, os fragmentos seguem aqui, e vai sair com as fezes. Deu para entender a parada? Tranquilo? E ele ingere mais. Você já comeu moela? Tem gente que come moela. Não sei se você já viu a preparação, mas vira ela no avesso, bate ela todinha, tira, tira tudo. Para quê? Para depois a gente conseguir comer. Porque senão vai comer com pedra. Aí já tem gente pensando assim, meu Deus, era pedra? Eu achava que era moela da minha mãe, que fazia que era tão gostosa, e ela crocante, nada a ver, aquele crocante ali que você sentiu, possivelmente era pedra. Beleza isso? Tranquilo? Em seguida, a gente vem aqui, normal, intestino, onde a gente vai observar a ação enzimática e a absorção, semelhante ao nosso caso. E por fim, essa estrutura chamada de cloaca. Beleza? A cloaca nada mais é do que a porção final do sistema digestório. Só que a cloaca, ela faz comunicação também com o sistema excretor e com o reprodutor. Biu, biu, com o excretor ainda vai, que o xixi mistura com o cocô ali e vai embora. Mas o reprodutor, é. Quando as aves vão querer brincar, fazer coisinha, não sei se você já percebeu, mas ela dá meio que uma lavada ali, sai um cocôzinho, um xixizinho mais diluído, com mais xixi para dar aquela lavada. E ela fecha aqui os esfíncteres relacionados ao excretor e ao reprodutor e ao digestório, para que ocorra o fluxo do gameta para a área reprodutiva. Beleza isso? Tranquilo? Então, quantas aves, basicamente isso. Biu, biu, e os ruminantes? Os ruminantes, está aqui, ó. Ruminantes. Vamos entender como é que ocorre aqui com ruminantes. Preste atenção no seguinte. O ruminante, como o boi, outro exemplo, a vaca, outro exemplo, o bezerro. Biu, biu, foi. E esses carinhas aí são extremamente importantes. Como é que funciona? O alimento vem da boca, passa pelo esôfago, né? Está aqui, ó. Esôfago. E aí, o que é que acontece? Esse alimento, ele vai passar a primeira vez pela boca muito rapidamente. Por que, biu, biu? Raciocina comigo. O ruminante, pensa aí no boi. Ele é uma presa ou ele é um predador? Predador, é. Você já viu um boi olhar, um bumbizão, olhar para o leão e dizer assim, vou pegar você. Bora! E vamos... Não vai. Então, ele é o quê? É uma presa. Se ele é uma presa, raciocina comigo, Jéssica. Ele se alimenta da grama. A grama dá em locais de campo aberto ou numa floresta densa fechada? Campo aberto. Se ele é uma presa e ele comesse assim, arrancar a comida, ele fica mais tempo exposto. É ou não é? Se ele ficar mais tempo exposto, quer dizer que ele está vulnerável, ele pode ser predado. Então, o que é que ele faz? Ele, eu vou ficar aqui nada, eu vou comer o mais rápido possível e meter o pé. Então, ele arranca e engole, arranca e engole, arranca e engole, arranca e engole, arranca e engole. Então, a primeira passagem do alimento pela boca, e isso você deve anotar, ela não é mastigada. Ela é engolida diretamente e vai para essa primeira porção aqui, chamada de pança ou rumen. Beleza? Pança ou rumen. Beleza? Então, é na pança ou rumen que é armazenada. Observe, olha o tamanho desse negócio. Isso aqui ocupa aproximadamente 80% do volume total do estômago. Por que, Bilbil? Para garantir justamente isso. A massa do boi é muito grande, então a quantidade de nutrientes que ele precisa é muito grande. Então, o que é que ele vai fazer? Arranca e engolir, arranca e engole, arranca e engole, arranca e engole e vai enchendo isso aqui. Só que é aqui que existem os micro-organismos produtores de células, bactérias e protozoários. Esses carinhas produzem a células. E a células vai fazer o quê? Digerir a celulose. Então, para para pensar comigo. Eu já começo o processo de digestão da celulose aqui. Só que, obviamente, o tamanho por ser muito grande, a eficiência na digestão aí é pequena. É por isso que eu vou precisar de um compartimento menor para garantir uma melhor eficiência dessa digestão. E esse compartimento menor é justamente o barrete, também chamado de retículo. O retículo é a segunda porção do estômago dos ruminantes. Nessa segunda porção, ela é aminosinha, mas também contém micro-organismos produtores de celulose. A eficiência na digestão da celulose aqui vai ser muito maior. Então, agora, esse carinha começa a metabolizar aqui. Só que, por ser mais concentrado, eu ter uma eficiência maior, começa a produzir um gás aqui. Aqui, importantíssimo, o metano. O metano é um gás extremamente importante e a gente vai entender na digestão. Tudo bem, você já está pensando o quê? Ele contribui com o efeito estufa e isso já caiu no Enem. As vaquinhas conversando, disseram, estão dizendo que o aquecimento global, a culpa é nossa, por conta do metano. O que é que elas falaram? Não, vamos botar a culpa nas galinhas, porque galinha de granja também vai produzir. Então, vamos botar a culpa nela. Foi ou não? Deu para entender a parada? Foi. Mas esse metano funciona para quê no organismo do ruminante? Vou fazer um exemplo com você. Quando você vai para um rodízio de pizza, de carne que seja, você está lá comendo que nem um desesperado. Vai, come, meu Deus. Comendo que só um alucinado e tomando refrigerante. Está comendo para... Você sai, você chega assim, menino. E tem gente que ainda diz assim, estou cheio, estou nada, isso é mentira do diabo. Bota para dentro e faz um soca. Bota uma colher e tome. Vai, empurra. Que isso, faça isso não. Mas imagina, você tomou refrigerante, para caramba, encheu o seu estômago. Não chega uma hora que está cheio de gás e você quer o quê? Arrotar? Na hora que você quer arrotar, que esse arroto vai sair. O que é que acontece? Você vai... Ai, vou dar uma arrota. Quando arrota, pô, o estômago está tão cheio. Às vezes a comida não volta, não é isso? Eu acho engraçado menina. Menina fazendo isso, arrotou, voltou. Aí a amiga olha, o que foi, amiga? Ela vai dizer que vomitou, engoliu o vômito. Não, ela olha. Ai, lembrei de uma coisa tão ruim agora. Menino, menino faz como? Eita, voltou. Eita, que chega a ver o quentinho. Foi ou não? Então, esse metano vai funcionar dessa forma. É ele quem vai ajudar na hora desse carinha sair. Quando esse cara está cheio aqui, o que é que ele faz? Ei, vou arrotar. O arroto do boi vem aqui assim, ele faz assim, ó. Quê? É. O mugido do boi nada mais é do que o processo que ele faz para quê? Botar a comida de volta para a boca. Biu, biu. Eu achava que ele estava chamando o menino, a mãe chamar, menino, vem mamar. Nada a ver. Nada a ver. Até porque se fosse diálogo, você veria, a boi é assim, ó. Mu, 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 mu. Não, aquilo ali está assim, ó. Aí a comida volta para a boca. Esse é o processo de ruminar. No que esse alimento volta para a boca, ó. Agora ele vai ser mastigado. Lembra que da primeira vez não foi mastigado? Ah, biu, biu, agora faz sentido. Entendeu a parada? Aí agora o boi já arrancou o alimento, encheu a barriga, está na sombra. Por isso que se diz assim, ah, vou botar meu boi na sombra. Porque já fiz o que tinha que ser feito, agora vamos descansar, pô. Menino, ó. Deu para entender? Aí ele vai, mastiga e esse alimento, ó, vai ser engolido de novo. Ai, biu, que cebozeira. É. Mas aí ele agora segue um outro caminho. Um caminho de vida, de luz e de paz. Olha lá. Beleza? Então esse cara vai seguir um novo caminho. E esse novo caminho passa pela terceira porção do estômago. Chamada de folhoso ou omaso. Beleza? Folhoso ou omaso. É no folhoso ou omaso onde ocorre a absorção de água. Vai absorver muita água aí. Ele reabsorve absurdamente muita água. Meu bem, o quanto? Aproximadamente aí 20 litros. É muita coisa. O boi gasta muita água. É muita água que o boi gasta para comer. Até porque uma estrutura daquele tamanho para se manter, não é, amiga? É água para caramba. Foi? E a quarta porção do estômago dele é o coagulador ou abomaso. Que nada mais é do que a região onde de fato vai ocorrer a digestão química. Beleza? A ação química de enzimas para digerir proteínas. Agora, olha a observação que eu quero que você anote. Ele come basicamente vegetal. Quer dizer, exclusivamente vegetais, né? Gramínea lá. Quem vai ser o principal fornecedor de proteína desse cara? Tudo bem, as proteínas que existem na folhinha lá, no vegetal. Beleza. Mas os micro-organismos que estavam aqui foram para a boca, voltaram, entrou aqui, é digerido. Fornecendo proteína. E pasmem, olha a outra pergunta. O bezerro nasceu. Já tem um chip nele, ele faz um upload e baixa as bactérias para ele, né? Esses micro-organismos, ele nasce estéreo. E aí? Como é que chega esses micro-organismos no organismo dele? No estômago dele? Como é que chega? Pela grama. Ele come a grama e a grama já tem. Nada a ver. Pelo leite, o leite da mãe piorou. Porque a mãe, quando vai botar o leite, vai mandar as bactérias para o menino? Não vai. Olha o que acontece. A mãe, a comida não voltou para a boca? Veio a bactéria. Ela vai lá e lambe a boca do filhote. Lambe. Aí você olhava aquilo ali e dizia, nossa, lambei na boca do filho. Isso é uma vaca mesmo. Não, ela está botando as bactérias dela para ele. Menino, que linda. Aí ele engola e vai vir para cá. Foi ou não? Deu a vida dentro da parada? Show, não é não? E aí, ocorreu a digestão química, ocorreu todo o processo digestivo. Segue para onde? Intestino para continuar a digestão e a absorção. Beleza? Bilbil, eu tento saber disso? É importante. É importante saber. Principalmente a sequência. Qual é a sequência? Eu vou botar a sequência para você aqui. Boca, esôfago, aí vem pança ou rumen, barrete ou retículo, folhoso ou maso, coagulador, abomaso e intestino. Olha lá. Vê se está aparecendo tudo ali. No final tem o intestino, beleza? Não deu para aparecer na câmera. Mas olha lá. O alimento. Vou botar até na mesma cor. Dá a boca para o esôfago, do esôfago para a pança. Dá a pança para o barrete. Do barrete, o que aconteceu? Roxinho. Vem daqui, esôfago sobre boca. Depois, o que aconteceu? Dá a boca para o esôfago, do esôfago direto para cá. E seguiu. Foi ou não? Não me ajudou em nada. Então, eu vou te ajudar aprendendo a falar uma língua estranha. Tupi-guarani. Uma língua diferente da nossa. Quer dizer, a nossa língua mãe. Olha aqui. Fale aqui assim. Como é que um índio, com sotaque de índio, falaria aqui? Índio não falaria assim. É assim que é a interpretação de índio normalmente. Índio fala aqui. Isso. Olha aqui. Presta atenção. Não estou dizendo. É bule com índio não isso aqui. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Fale aqui. Como é que ele leria isso aqui? Assim. Diga para mim. E o que é o parrumbarrefoucoa? Pançaorrumen. Barreteorretico. Folhosomazo. Coagulador. Parrumbarrefoucoa. Palma. Foi, galera. Por hoje, a gente encerra aqui esse assunto maravilhoso, importantíssimo. Cai dentro das questões e continua esse desenvolvimento. Por mim, é um K. É um B. É um Osse. Caboce. Dá o teu print aí. Parrumbarrefoucoa. É um B. Parrumbarrefoucoa. É um B.